Após as remodelações no exterior e no interior, o McDonald's de Tomar tem agora disponível para todos os seus clientes quatro ecrãs estáteis gigantes para efetuar pedidos, como também tablets nas mesas de refeição para momentos de lazer. Trata-se de uma nova aposta desta cadeia de restaurantes para melhorar a satisfação dos clientes, como nos conta Cristóvão Sousa, proprietário do McDonald's de Tomar. É um sistema que permite aos clientes, de uma forma tranquila, vir a fazer os pedidos e depois dirigem-se à caixa e vêm diretamente levantar o seu pedido, através dessas novas tabletes, vamos dizer, digitais. Toda a população aqui de Tomar e da zona à volta do Tomar aderiu muito bem ao novo restaurante, que foi remodelado, e eu espero que com essas novas aquisições e com esse novo investimento que fizemos aqui no restaurante, que seja a nível desses aparelhos ou dessas tabletes para poder fazer os pedidos, e também ao nível também de tabletes para as crianças ou para os adultos, permite também aumentar aqui a notoriedade aqui do McDonald's de Tomar. Nestes ecrãs estáteis, é possível fazer o pagamento através de dinheiro ou por cartão multibanco. Após fazer o pedido, basta dirigir-se ao balcão correspondente a este serviço especial.